Desde o início do mês de maio, a Universidade Federal do Paraná tem empregado grandes esforços para sensibilizar o poder público e a sociedade dos prejuízos que o corte imediato de 30% do orçamento das universidades federais irá representar à sociedade. Na tribuna, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca explicou aos vereadores que, em uma medida imposta no dia 2 de maio, todas as universidades e institutos federais tiveram cerca de um terço de seu orçamento contingenciados. Somente da UFPR são mais de 48 milhões a menos na conta. Uma redução inesperada e que não pôde ser planejada. O reitor aproveitou a tribuna e alertou para as notícias distorcidas que têm sido divulgadas sobre as universidades públicas e também reiterou a transparência orçamentária da UFPR. Todos os nossos contratos, todo o nosso orçamento estão disponíveis na internet. Todos. Eu gostaria que alguém apontasse aonde existe um ponto cego dentro do orçamento das nossas universidades. Ainda na tribuna, o reitor reforçou que a educação, assim como a saúde, não pode ser cortada como qualquer outra despesa. O ministro da Educação tem feito muitas metáforas com o orçamento doméstico. Então eu me aproveito e também faço. Quando uma família tem que fazer um ajuste nas suas despesas, eu tenho certeza que o remédio do filho ou o colégio do filho é aquele que vai ser cortado por último, porque ele tem que ser prioritário. Assim como ele é prioritário na família, ele também é prioritário para um país, para o futuro de um país. A visita ao Legislativo aconteceu um dia depois da própria Câmara Municipal de Curitiba votar uma moção de apoio às universidades públicas. A moção foi protocolada pelo vereador Pia Petruziello, do PTB. Muitas vezes a universidade pública, aliás, na maioria das vezes, tem um ensino mais qualificado, principalmente no que tange a pesquisa, principalmente na área tecnológica, na área de saúde e inovação. Então eu acho que a Câmara Municipal não poderia se furtar nesse momento de dar esse apoio, dar esse incentivo. O apoio à universidade foi endossado pelos vereadores da casa, que reforçaram a necessidade de se priorizar a educação e a ciência. Eu, particularmente, que sou professor em cursinho e que vejo todos os anos os alunos passarem por mim com o sonho de estar na Federal, nesse momento eles sentem esse sonho abalado. Será que é possível continuar a mesma estrutura? Será que o número de vagas na universidade vai diminuir? Será que as pesquisas serão cortadas? Então, esse ambiente de dúvida é muito ruim. Então, todo o nosso apoio à Federal do Paraná e que se encontrem maneiras mais eficazes de fazer economias no país. Certamente não é na educação, não é na saúde. Os serviços prioritários, eles têm que, obviamente, ser mantidos. Priorizar a educação significa priorizá-la no orçamento. Nós podemos ter profissionais dedicados, profissionais que, apesar das dificuldades, continuam fazendo o seu trabalho, mas o orçamento tem que estar em primeiro lugar também. Para o reitor Ricardo Marcelo, a sociedade e o poder público cada vez mais têm aderido ao movimento de defesa das universidades. Hoje, nós sacramentamos, enfim, esse apoio, essa solidariedade, que já veio na forma de uma moção da Câmara dos Vereadores, também à Universidade Federal do Paraná. Isso mostra o quê? Mostra que esse movimento político e também da sociedade a favor das universidades, contra os cortes, só tem crescido. O apoio integral da Casa Legislativa à universidade foi simbolizado através de uma foto dos vereadores com o reitor da UFPR. Está aqui todo mundo, atenção, três, dois, um... No ranking das 20 melhores universidades brasileiras, que são excelência em ensino e pesquisa, 19 são instituições públicas. A Universidade Federal do Paraná ocupa a sétima colocação, um cenário que demonstra a importância das universidades para o próprio desenvolvimento econômico do país. Eu tenho dito e repetido a todo momento, as universidades públicas, sobretudo, elas são agentes do desenvolvimento econômico. Não houve em nenhum lugar do mundo um salto de desenvolvimento econômico sem investimento pesado em ciência, tecnologia e inovação. As pontes que nós fazemos com a indústria e com o agronegócio, para ficar só em dois exemplos, são emblemáticos nesse sentido. Então, opor as universidades ao desenvolvimento é errado. Aliás, opor as universidades à própria sociedade, como se nós fôssemos um outro, é o discurso que começa errado.